Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o signo de câncer. Desculpe, gente. Câncer, o que temos para vocês? Pessoal, a leitura é feita para várias energias, então não vai ressoar, não vai bater com todos, não vai fazer sentido, fiquem somente o que fizer sentido na sua vida. Veja as leituras para os signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores, porque pode ter uma mensagem para vocês lá. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Câncer, o que temos para vocês? Câncer, uma torre. Vem aqui na carta de corte. Uma torre e um rei de ouros. Algo aí ruim de uma ruptura, algo que não tinha alicerce, algo que tem que desmoronar, que tem que ruir. Que não está dando certo, né? Não é para ficar, não é para ser, tem que ruir. Nove de paus, vocês muito cansados, cansadas, sabe? De tanta guerra, de tanta luta e... Mas essa carta pede muito para que vocês não desistam, para que vocês continuem, tá? A temperança, olha que linda. A temperança, está vendo que ela está temperando, né? As águas. Ela vem fazendo a limpeza, ela vem fazendo... A limpeza para trazer, para fazer a transformação na sua vida. Fala de equilíbrio, tá? De vocês equilibrados, equilibradas. Um imperador. Pode ser alguém com quem vocês estejam lidando, tá? Ou a energia de vocês, não ver adiante. Rei de copas. E escolhas, o sete de copas. Vocês tendo que escolher. Vocês muito indecisos, indecisas e tendo que escolher. Dez de espadas, uma finalização. Rei, não, desculpa. Cavaleiro de copas, sim. Rei de copas e o cavaleiro de copas aqui embaixo. Seis de copas. Algo do passado, algo referente ao passado. Vocês com uma saudade de alguém também. Pode ser isso. Na verdade, o copas aqui é o signo de câncer, tá? E o eremita. Que fala aqui de vocês se isolando, buscando autoconhecimento. Quietos, né? Buscando se espiritualizar. Pra se fortalecerem. Mas é que eu vejo muito vocês buscando o equilíbrio, tá vendo? A temperança. Falando do equilíbrio. O equilíbrio pra encontrarem uma saída. Pra conseguirem tomar a melhor decisão. Mas é como se falasse aqui que... Talvez, tá, gente? Vocês têm que encaixar aí na situação de vocês. Talvez a situação, a escolha, seja uma finalização. Seja finalizar algo referente a esse imperador. Que não se apeguem também ao gênero da carta. Pode ser... É a energia, né? Da pessoa, homem ou mulher. Alguém que é muito... Sente, né? Alguém que é muito... É... Seguro de si. Que é dominador, dominadora. Alguém que pode ser controlador, controladora. Alguém que se sente também o... O dono de tudo, tá? É... Alguém poderoso, poderosa. Que tem, né? Esse poder e tal. É... Mas alguém que... Eu não sei. De alguma forma essa pessoa influencia, né? Tem poder sobre vocês também. Mas é alguém... Eu não sei. Que eu acho que... Me passa, assim, uma certa arrogância e prepotência. Gente, vocês têm que encaixar, tá? E, assim, esperem também a leitura. Pode ser o contrário, o oposto. Tá? E aqui me mostra esse cavaleiro. Esse rei de copas. É... Que devem ser a mesma pessoa aqui. Vindo ofertar alguma coisa a vocês. Ou são vocês, né? E esse cavaleiro vindo ofertar. Então, de repente, alguém que vocês tenham saudade aqui. Alguém do passado. Que é alguém carinhoso. Amoroso. E vocês enxergam isso nessa pessoa. Mas é que vocês aqui estão muito quietos pra conseguirem tomar uma decisão. Rainha de copas. Tem o rei de copas e a rainha aqui. Rainha de copas é aquela que é amor, amorosa. É a mãe. Aquela que tenta, né? É... Gente, o equilíbrio emocional. Fala muito de amor próprio. Tá? É como se vocês tivessem... É... Que finalizar algo aqui. Pra realmente retomar esse amor próprio de vocês. Pra encontrar, reencontrar o equilíbrio de vocês. Por isso aqui é a temperança. O equilíbrio emocional de vocês. Agora, tem alguém aqui do passado. Não sei. Pra alguns casos aí... Vocês vão encaixar o que fizer sentido pra vocês. E vem uma saudade aqui. Não sei. Ou alguém do passado chegando, né? Na sua vida. Alguém do passado, de repente... Não é voltando. Reaparecendo. Não sei. E a torre, né, gente? Algo aí ruim. De uma ruptura. Uma ruptura de relacionamento. Aqui não tem outro... Outro... Eu não vejo, tá? Vocês podem adaptar aí. De repente, ser profissional. Mas eu vejo aqui relacionamento. Puro relacionamento. Relacionamento, tá? Relacionamento. Afetivo. Né? Pode ser familiar? Pode também. Mas aqui eu vejo muito o afetivo. Homem e mulher. Homem e mulher. Casal, né? Homem e mulher. Todos os tipos de relacionamento, gente. Tá? E a ruptura aí vindo. É como assim. Se vocês até provocassem, né? Essa ruptura. Porque assim... Está sendo muito doloroso. Está sendo muito pesado. Tá? Carregar isso. Continuar com isso. Então, tem que finalizar. É algo que tem que acabar. Para que vocês consigam viver. Ter a paz de novo. Né? Vocês estão mais sozinhos do que acompanhados. Vocês vivem um relacionamento a dois, mas a sós. Né? Sozinhos. Ó. A chave. Vocês tendo, encontrando... Solucionando, né? Encontrando solução para isso tudo. E fala aqui de mudança. Pode ter alguma coisa a ver a parte financeira com a parte financeira. Não sei. De dependência, codependência. Né? Aqui é o cão. O cão fala de um amigo, uma amiga, encarnado ou desencarnado. Pode falar de mentores, né? Tipo, de anjos da guarda. Enfim. Ajudando aí, amparando vocês. Vendo a espiritualidade. Eles estão com vocês. Estão te amparando. Aqui fala de ficar remoendo problemas de noite sem dormir. Né? De... De... Mágoas, de ressentimentos. Enfim. De vocês estarem tristes. E aqui é como se a espiritualidade estivesse te ajudando a tirar você dessa... Dessa torre mesmo. Torre, torre. Tirando você dessa tristeza. Não sei dizer o que que é. Que tá amassante. Que tá pesado. Que tá atormentando vocês. E vocês... Virou. Aqui eu vou ler essa, tá? E vocês aí... Encontrando clareza. Pra solucionar tudo isso. Pra eu acho que ter coragem pra finalizar. Se não finalizaram, vão finalizar. As montanhas. Mantenha-se firme. Não se deixa bater, tá? Não desista. Que é a primeira carta aqui, ó. Nove de paus. Não desista. Insista, tá? Persista. Vocês estão quase lá. Mantenha-se firme. Aguenta mais um pouco. Câncer. Clareza. Clareza. É o sol, tá vendo? Que traz a clareza. Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças. Principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza. Deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções. Vocês vão ter a clareza que buscam o que precisam. A espiritualidade está aí amparando vocês, tá? Ajudando vocês a ter clareza. Pra solucionar, né? Pra chegar a uma solução de tudo isso. Pra finalizar, pra romper, pra haver ruptura. Pra uns a ruptura vai acontecer assim. Vai ter que acontecer. Pra outros vocês vão provocar essa ruptura. Mas é que fala da finalização. Câncer tá pesado? Tá difícil? Mas vocês vão conseguir. Não desistam, tá? Vocês vão conseguir. E alguém do passado aí? Vocês com saudade? Ou alguém retornando? Não sei. Entrando em contato? Ou vocês entrando em contato com essa pessoa? Algo assim, tá? Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. E mantenham-se firmes, tá? Não desistam. Gratidão.